Soga está traje edifício na especificação de assuntos que pedi para traje edifício P. De Soga, não está giz traje um edifício para rir. Edifício não é que o Soga chega de traje para o goberno, o Belosso em Dins, Ata e o edifício novo de DOE e o Codep, e isso aqui está em mesma situação com o hospital. Agora que nós estamos a fazer para realizar o projeto de hospital, Soga não se mais está tomando o projeto, mas nós estamos fazendo o que nós queremos. Soga está envolvendo o partido da Nigelha. O que nós estamos fazendo é que, primeiro lugar, instituiu um steering committee com todos os stakeholders da Nigelha. Um hospital tem um time representado na steering committee, Soga tem um time representado na Nigelha, e o governo de Ruba tem um time representado na steering committee, a base de um MOU com a firma do 27 de junio de 2020. Então, a tarefa do comércio é fazer o input do sistema para operar o hospital. No caso, aqui não, Soga não pode determinar o que eu vou renovar, o que eu vou renovar, se o partido operar o hospital não especifica isso aí para nós corretamente. Ou seja, nós não estamos operadores do hospital, nós não estamos expertos no hospital, nós podemos trazer um edifício, nós podemos financiar e nós podemos gerir. Isso aí é a nossa tarefa que nós temos, basicamente. Soga, recebendo a tarefa, invita um arquiteto para fazer um assessment, e é saque abaixo junto com o medical staff e todos os outros stakeholders do hospital. E o hospital pediu Soga um peticão. Durante a trajetória aí, agora pediu para nós do hospital para, por favor, não touch a sala de operação, nem tampouco a ICU. Estava tendo outro departamento, que é Imaging, que nós chamamos de Imaging também, não me sei agora, touch com o universo, não agora, recentemente, renovar. Então, uma vez que o nosso guarda-bizap é sei, nós arranhamos o programa de ex-dioh hospital, que tem que adquirir o que não está pedindo para o guarda-bizapar, e o que é necessário e essencial junto com a expansão de edifício, junto com o MOB com o medical office building. A base sei, nós arquitetos não fazemos um assessment, não fazemos o papel do partido, e não fazemos um uplossamento. Então, o uplossamento é o representante do partido, do trabalho de um round, que todos os agentes estão envolvidos, e eventualmente, o design, o acordo, concluir e firmar para todos os partidos, incluir o hospital, sugerência, a firma, junto com o IBGE, que eles saem o que nós vamos realizar. Depois de 8 horas, o acordo, a firma Turcos, o hospital volta a acercar a soga para incluir o OCA e a ICU, e o assunto atual não está cumprindo com os requisitos. Durante a trajetória aí, nós aguardamos a acercar, a trajetória, a trajetória, a trajetória e o hospital, um cemindadeira, um 8 horas depois, com a firma e programação para o IBGE, que de repente, o OCA, nós também vamos ter incluído no projeto, nós vamos ter um projeto na UABGE, na norma, que é um trabalho, que nós vamos ter um hospital de índole aqui. Então, nós, como a soga, a trajetória, a dizer, ok, nós temos que fazer um assessment de bêchele, nós temos que fazer uma solução, para incluir dentro do projeto aqui, e naturalmente, Turcos tem um pré-scate. Desde o caso aí, nós vamos ter um acesso, de que o custo está para operar o OCA, com o nosso lugar de licença também, junto com o tenente OCA, abrir e trajando OCA banda de outro. Para construir o OCA e a ICU, tem o custo com ele, com o 4 milhão florim. O 4 milhão está um quick fix, não sei a mensagem, um quick fix. O quick fix é, basicamente, para ter care de air handling, air conditioning units, como se funciona bom, para um OCA de igre, assim, para complicar norma, e não está toda unidade de OCA, em igre, está necessário para fazer upgrade, mas, mas, naturalmente, então, o 4 milhão aqui, vou fazer ele, mas, o 5 milhão, o OCA, está aqui com o OCA, com o outro, paz para um hospital, de índole aqui, tenendo em conta, como se vai renovar, fazer um hospital moderno, fazer algo que está funcional, para a turma e mais amigável, então, o OCA está com o coração, de um hospital. Então, basicamente, o que eu tenho visto aqui, é que, 4 milhão aqui, tem o tipo de capital que eu tenho aqui, mas, isso, voltou-se para, rapidamente, trecer no nível, um rato, com o clipe de critério, com a maneira que o Sr. Selye mencionou, é seguro.